A CIDADE NO BRASIL A Paz em Caminhos que o Vento Levou Quem sabe você esperou sempre mais da vida Dos sonhos e planos ficados pra trás Riquezas e bens não puderam lidar Sentido na vida um rumo melhor Algo bem maior que ainda você procurar Na sala resposta da pergunta Que não quer calar Onde está a esperança que traz a vida Transforma o mundo em novo amor Onde está a esperança na tua vida Onde está a tua paz Riquezas e bens não puderam lidar Sentido na vida um rumo melhor Algo bem maior que ainda você procurar A sala resposta da pergunta Que não quer calar Onde está a esperança que traz a vida Transforma o mundo em novo amor Onde está a esperança na tua vida Aonde está a esperança na tua vida A esperança é mais do que confiar Em promessas mas mesmo a ter milhares Onde está a esperança no mundo em novo amor Onde está a esperança na tua vida 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 Legenda Adriana Zanotto